Algo atacou a equipe na lenda do Padre. Vambora, vamo ver esse vídeo. Caralho, tem um santo ainda ali ó. Tem um santo. Bom, vamo explorar, vamo explorar. Olha lá, o capeta lá. Vamo explorar. Que era um sino que tinha ali. Eu acho que tem. Mentira. Tem. Se eu apertar, toca? Mentira. Fuja. Tem. Parece ser. Mano, olha só que negócio louco. Rapaziada, tem um santo aqui. O que é aquilo ali ó. Hã? Telefone antigo. Tá visto, eu acho que é melhor não é isso. Eu acho que é melhor não é isso aí fora. Vem meio preparado, que vocês acham? Olá, Eduardo Duque fez o pix inicial. Mudei meu nome, Kaká. Arun me permite no Insta. Salve, salve galera. Eu sou o Boto BC. Eu sou o Luan. E eu sou o Luan. E junto nós formamos a equipe Caçadores de Lendelite. Os Baibabos. Rapaziada, nós voltamos. Vocês pediram e nós voltamos. Tá? Essa lenda aqui. Muita gente viu coisa no vídeo que passou despercebida por nós. Pedido pra gente vir. No vídeo mano. A gente não viu. E a galera chapou de comentários. Eu quero agradecer vocês. E a gente acabou voltando. Tanto por vocês pedirem mano. Tamo aí, tamo aí. Mano, é o seguinte. É uma lenda que é nova pra nós. É uma lenda que é longe pra caramba de Londrina. A gente tá muito longe da nossa cidade. Da 120km. E a gente veio aqui galera. Pra trazer. É... Tentar solucionar. Tá faltando alguns membros. Tá faltando. O Lomba acabou de entrar. Fala Coala. Tamo junto. Nói vai ver. Nói vai ver. Nói vai ver. Nói vai ver. Pratinho. E já teve que vir pra guerra. Já teve que vir pra guerra mano. Pronto. Mas tá gostando ou não? Era isso? Ô Boto. Apesar de perigoso esse lugar. Vamos sair daqui logo que tá cheio de marimbono. Mano, é isso aí galera. A galera pediu tanto. A gente voltou aqui na lenda do padre... Exorcista. Do padre exorcista né mano. E é isso aí cara. A gente não vai... Eu não vou ficar enrolando tanto aqui. Porque tá muito quente. Muito calor. Pernilongo tá pegando aqui. E o que a gente quer tá lá dentro. Vamos cair pra dentro? Bora. Mano. 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 Eu me senti ruim quando eu vi tá. Porque parece que a gente tá... Eu assustei. Então parece que tá até alguém observando agora a gente toda hora. Eu escutei uma coisa. Mas assim ó mano. Parece assim que a gente fica muito refém. Porque mano. Eu não sei. Os cara viram um monte. Olha só a minha suadeira. E eu tipo assim. A galera viu que aconteceu um monte de coisa que a gente não viu. A gente fica muito... Como é que se diz? Comprimido nisso. Entendeu? Vamos cair pra dentro? Bora. Caiu pra dentro. Galera. É o que vocês querem. Então a gente vai entrar pra dentro. Bora lá. Bora. Partiu. Vamos lá galera. Aí a galera pediu pra gente voltar. A gente voltou. Para chat. Gu. Pega a frente. Você tá com arma longa mano. Vai. A porta tava aberta Gu. A porta tá aberta já. Vou passar. Passo. Passo. Passei. Passei. Mano. Cada vez que eu entro aqui me dá um arrepio mano. Cada vez. Ó. Tem morcego hoje hein. Mano. Aquele... A galera me falou. Naquela caixinha. Vamos dar uma olhada. Gu. Você entra numa. Eu vou entrar na outra. Fechou? Cuidado. Vai Loba. Vai com ele ali. Dois reais. Manda um salve pra Natal. Salve pra Natal meu truta. Tamo junto. Aí com. Detetive fez o pix de um real. Aruan safado e ainda... Banheiro aqui. Aqui tá. Aqui tá limpo. Parece... Tá tudo sujo. Parece... Parece que foi... Parece que tá mais aberto essa tampa aqui do alçapão. O que vai ser que foi eu? Boa tarde. Eu vou abrir essa caixinha aí. Vira e mexe e não está fazendo. Agora tá. Agora vai. Tá trancada. É. Tá trancada. Mano. Depois. Vamos. 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 Dá pra levar. Mas é uma caixa de... Pô. É um registro mano. De eletricidade. Mano. É o seguinte. Vamos lá onde que... Surgiu os comentários. Lá onde que era. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Que que foi? Parece que passou alguém aqui viado. Que que foi ô louco. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Que que foi? Fez o Pix de um real. Passou um vulto ali viado. Lúco. Sério? Na janela? Aham. Passou alguém lá fora? Passou um vulto ali viado. Tá doido mano. Eu vou. Tô pelo susto que tu tomou. Esse não? Só mato. Tô olhando. Onde que foi os comentários? Naquele quarto. Galera. Ó. Presta atenção. Presta atenção que a gente tá vindo pra cá se aproximando que viu que os bichos ficaram agitados. Eu vi. Veio esse quartinho. A galera. Muito comentário aqui ó. Nesse quartinho que vira uma aparição aqui. É isso? Esse quartinho parece uma cena. Parece com grade né mano. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Fez o Pix de dois reais. Fala João. Manda um salva pra minha amiga mulher melão. Cala a boca João. Tô armado. Tô armado. Tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Hã? Mano. Esse quartinho aqui é estranho. Pra que ter esse quartinho? Almoxarifado pô. E na real. Pra que ter grade nesse parquinho? Esse quartinho. Parece uma cestela ali na legítima. Existe isso? Sim. Seu chuchu fez o Pix de um real pode ensinar a lei dela. Vai tá lá. Cá, 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 cá. Cá, cá, cá. Cá, cá, cá. Cá, cá. Cá. Não dá pra ver, não dá pra ver nada, não dá pra ver nada, tudo preto, tudo preto. Não sei o que falar. Ah, só que tem uma coisa sinistra aí. Não dá pra passar por ele, mano. Não dá pra passar por ele, mano. Atira! Vamos tentar falar. Escuta, 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 ele tá falando alguma coisa. Escuta, escuta, escuta. Vamos devagar até a porta. Vai saber se esse cara tá fazendo alguma coisa. Escuta, vamos devagar até a porta. Qualquer coisa aí vaza ali da porta, corre. Não dá pra ficar trancado aqui. Vai na frente. Se ele vinha, eu estouro ele. Então vai. Vai. Não, apaga essa lanterna. Deixe a página. Pra porta. O cara tá roncando. Pra porta, pra porta. Oi! Gui Felix fez o pix de um real. Não, 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 não. Mulher Milão ficou traumatizada. Não, não, não. Não, não, não. Gente, nós estamos vendo aqui um momento sério. Seríssimo. Dos corredores de lenda. Eles vão correr, porra. Não, 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 não. Vamos prestar atenção. Chegou o momento master aqui da série. Que é só eles correndo. Vamos prestar atenção aqui agora. Pra porta, Gu. Pra porta, porra. Não, não, não. Vamos embora. Apaga essa luz. Apaga essa luz. Ei. Ei. Não, Gu. Ei. Não, Gu. Ei. Não, Gu. Quem que é você? Quem que é você? Amigo, boa noite. Tá ligado? Amigo? Tá ligado? Amigo? Boa noite. Amigo, boa noite. Boa noite. Amigo? Amigo? Ele deu descarga nele mesmo Saiu pelo esgoto Mano, eu não sei porque do nada me volta tipo assim Esses negócios assim de FIFA, Melão, a Raimato Mano, do nada elas voltam Cara, pra que mano, mano O seu passado tava tão lá, sabe Vai, vai Vamos embora, vamos embora E a caixinha Não, 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 não Deixa isso ali, cara Deixa isso ali, nem pega Nem pega, cara Vai, vai, vamos sair Mano, que bagulho louco Não, tem que vir com alguém aqui Eu não venho mais sozinho aqui não Eu não venho mais sozinho aqui não Vem ou não, vem mais embora sozinho Olha lá, não se toca de novo Hã? Tô tocando de novo, caramba Vai, gol, corre, vaza, vaza Vaza, gol, corre Morrendo Fazendo o que eles mais sabem fazer Correr Tchau, tchau 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 Tchau